Mandei esta carta a todos os padres da Diocese para que possam, no dia de hoje, lê-la em todas as missas. Caríssimos sacerdotes, a decretação da prisão preventiva do padre Marcelo, sacerdote do nosso presbitério, nos aflige imensamente, pois o crime do qual é acusado está entre os mais odiosos. Antes de tudo, porque se refere ao abuso de menores. E conhecemos bem o que o Evangelho diz a respeito de quem escandaliza os pequenos. Em segundo lugar, porque o abuso teria sido cometido por um educador, que traiu a confiança que os pais depositaram nele, visando o crescimento sereno e integral de seus filhos. Enfim, porque teria sido cometido por um padre, que por missão deve ser sinal da presença e instrumento da ação do Senhor Jesus, que passou fazendo o bem, que nunca usou engano e violência com ninguém. Por todos estes motivos, é difícil pensar a algo mais grave. Não posso ignorar a dedicação do padre Marcelo no trabalho pastoral da Catedral e nas diversas pastorais. Dedicação reconhecida pelos numerosos testemunhos de carinho e gratidão que recebi nestes dias por parte de muitas pessoas. Enquanto não se comprovar a acusação, continuo esperando na demonstração de sua inocência. Contudo, esta grave acusação contra o padre Marcelo recai inevitavelmente sobre mim, e sobretudo o nosso presbitério, exigindo de nós uma resposta. Qual? Nestes dias, eu senti, e penso que vocês também sentiram vergonha por um fato grave do qual somos acusados. e isso nos faz sofrer. Fico preocupado com aqueles que criaram de nós uma opinião negativa, que nos condena impiedosamente, e isso nos queima. Esta vergonha dói na pele. Mas, paradoxalmente, estou convencido, que nos possa fazer bem. Liberta-nos de qualquer tipo de vaidade ou de orgulho. Obriga-nos a eliminar as nossas ilusões. A confessar o nosso nada. E isso não nos faz somente mal. Esta, que parece uma desgraça, pode se tornar de fato uma verdadeira graça de Deus. Deus, pois, impele todos nós, bispo, padres, diáconos, religiosas, catequistas, leigos e leigas engajados, e a igreja toda, cada fiel, a nos converter, a sermos autênticos, fiéis e santos. Esta dor pode se tornar um meio precioso de purificação e de liberdade. Perder a cara é um dos sofrimentos mais humilhantes. Mas, se o aceitamos de verdade, e isso não é fácil, nos torna livres. Não temos nada a perder. Podemos ser pobres cristãos, sem pretensão. E por isso, sem temor algum. Todavia, no fato, não está envolvida somente a minha pessoa. Está envolvida a imagem da igreja. E isso me dói muito mais. Estou a serviço da igreja. Pela igreja entreguei a minha vida. Minha vida está ligada a tudo aquilo que a igreja anuncia e promete. Conheço bem os meus limites, os limites de bispos e papas, de tantos cristãos. Conheço bem a história da igreja, para reconhecer com humildade a fraqueza dos homens da igreja. João Paulo II confessou diversas vezes os pecados da igreja na história. E eu me senti envolvido neste pedido humilde de perdão. Mesmo se referido a fatos antigos pelos quais não tenho, evidentemente, responsabilidades pessoais. Da mesma forma, é justo que nós peçamos perdão por todos os abusos dos quais membros da igreja tornaram-se responsáveis. Sobretudo se feitos contra pessoas vulneráveis, contra menores. Mas como podemos suportar um julgamento global negativo? São Paulo nos fala na Carta aos Efésios que Jesus amou a igreja e purificou-a com o seu sangue, com o dom da sua vida. Apesar de tudo, a igreja é santa. Não porque nós, pobres sacerdotes e fiéis cristãos, somos sem pecado. Mas porque na igreja está a presença viva de Cristo. E esta presença é fonte de purificação perene. Devemos reconhecer de não sermos uns bons cristãos. Podemos proclamar que a pertença na igreja não nos tornou falsos ou ambíguos. Mas sempre nos ajudou a tornar-nos mais sinceros e autênticos. Podemos responsabilizá-nos pelos nossos pecados. Mas devemos reconhecer à igreja o dom santo de Cristo e do Evangelho. Por isso, continuaremos a ser igreja e a servir a igreja com alegria. Esta igreja de Castanhal, onde o Evangelho continua produzindo frutos de bem. Envergonhar-nos-nos emos de nós e dos nossos pecados. Mas nunca nos envergonharemos do Evangelho e do seu ensinamento. Envergonhar-nos-nos emos pelas incoerências das nossas comunidades cristãs. Mas nunca nos envergonharemos do Espírito Santo que nos foi dado e que faz de nós verdadeiros filhos de Deus. Este momento nos chama para o reconhecimento sincero dos nossos pecados. Da nossa necessidade de misericórdia e da nossa comum missão de ajudar-nos uns aos outros a reconhecer nossas culpas para nossa recíproca salvação. Por isso, seguindo o exemplo do Santo Padre que nestas circunstâncias convidou a igreja à penitência convoco todo o povo de Deus da nossa diocese de Castanhal paróquias, comunidades, movimentos e grupos a fazer do sábado, 23 de junho próximo um dia de jejum e de oração implorando de Deus o dom da conversão. Meus queridos irmãos, quis partilhar com vocês sentimentos, temores, desejos que vivo nestes dias. Sinto-me aliviado mesmo só falando com vocês. O Senhor vos abençoe, conforte o vosso coração, vos dê uma esperança viva, uma herança que não se corrompe, não se mancha e não apodrece. O Senhor vos abençoe Amém.